Bom dia meu povo, mais um dia aí, graças a Deus nós estamos com força e saúde pra trabalhar Galera, mais um vídeo da hora aqui pra vocês Ó, já tive algumas experiências, tudo é experiência que a gente tem na roça né Isso aqui não peguei vídeo nenhum e tal Eu sei que já deve ter algum vídeo aí que a galera deve ter colocado Esse pé de cacau aqui é um cacau CPEC 2002 Esse pé de cacau aqui foi quando eu tava aqui, ele caiu uma galha em cima dele Aí eu fui DCP ele aqui ó Olha o que aconteceu, eu já tive já outros resultados assim Caiu uma galha, eu fui lá e fui deixando, selecionando os galhos Percebe que não é uma palma chupona, é uma palma produtiva Que tem palmas dos dois lados, tá vendo? E aí o que é que eu fiz? Eu fui deixando esse galho nascer, esses dois galhos crescerem Eu achei que nem ia dar resultado, nem ia dar futuro nenhum aqui Então eu deixei crescer galera Eu vou mostrar o resultado de outra planta que eu fiz isso há uns, acho que já tem uns 4 meses essa planta E olha só como já tá aqui, isso aqui é um clone, tá vendo? Ele foi clonado aqui, na verdade ele vai crescer, vai virar uma nova planta Uma nova, vai crescer novamente aí e vai formar novos galhos e vou começar a crescer E também é bom que vai ser baixinho aqui Eu vou mostrar ali o que é que eu fiz ali Eu fiz, a dali já foi de propósito Essa daqui eu não tinha intenção de que formasse assim Mas ela formou, ficou bom né E aqui agora eu vou mostrar mais um resultado aqui De uma planta aqui A roça tá um pouquinho com mato assim galera Porque nesse sol quente aí que deu O agrônomo falou que era melhor eu deixar um pouco do mato aí Não tomar conta do cacau Mas deixar pra fazer um pouco de sombra aí Nesse solo aí que tava feio aqui a situação de fechua Aqui ó, voltando o vídeo Aqui também, esse daqui já é um cacau chamado Ipiranga É um clone, tá vendo? Ele foi clonado aqui ó Aí eu disse eu vou deixar esse galho crescer Pra formar, pra ver se dá certo formar ele pequenininho Mas se você olhar de longe Vamos botar a câmera mais pra cá Você vai perceber que parece um clone Quem olha assim diz que é um clone Você clonou aí recentemente Mas não foi galera ó Eu não clonei ele Ele aqui é uma palma Saiu vários galhos Como esse aqui ó Saiu vários galhos Eu fui lá e fui selecionando Tirando Fazendo E tô fazendo a formação Percebe que aqui tá uma poda nele, tá vendo? Pudei quase todos os galhos E tô formando Devagarzinho, devagarzinho, tá vendo? E já tô formando ele Aqui tem quatro meses Se eu fosse clonar aí Talvez não teria também tanto resultado Eu não queria perder, né? Aí eu deixei ele aí mesmo Porque um cacau já clonado Um cacau Ipiranga E a força dele vai toda também pra esse cacau aí E aí, o que é que vocês acharam? Vocês fazem isso? Na verdade isso aqui é um cacau Feito com poda drástica Pode saber Se seu cacau tiver bem nutrido Não tiver com baixa folha aí Com pouca nutrição aí Pode decepar aí Que você vai conseguir fazer a seleção de galhos E formar um novo pé de cacau Top Aí Vai demorar um pouco aí Vai mais Você não vai precisar clonar E nem vai precisar Tá fazendo outros tipos de procedimento Quando você clona É diferente daquele ali ó Ali foi um clone, tá vendo? Então galera É isso aí E depois após você vai só fazendo Seleção de galhos Tirando palma chupona Separando palma chupona De palma produtiva E vai fazendo Como eu fiz aqui Valeu Tamo junto Mais um vídeo aí pra vocês Deixa o like E compartilhe E deixa o comentário Tamo junto